Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega, o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Ae, quanto o beat é bem malandreado No jingado dos moleque De quebrada pra parada Cê feita muito da hora Eu olho pra você e vejo o seu proceder E vejo agora que já deu muito tempo Pra você ir embora, vai saindo Melhor você sumir Porque nesse seu frio Deu pra ver que seu talento não é visível Não digo pelo fato de ceder Pelo fato de sentir Quando você faz um verso e não sobe o nível Ae, esse jeito diferente, meu Porque eu te falo sem veneno Mesmo sento, meu amigo Aí independente ser o ódio Não é de pronto Mas depois dessa batalha Eu vou dar valor aos antigos Epa Como assim? E aí, Oldie? Trinta segundos Uou, 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 uou Aí Satisfação, satisfação Aí Falou de subir o nível Impedinte de cigarro Quem tá ligado sabe me dar um cigarro Mas você é fraco Dito eu, tiro um sarro É desse jeito, amigo Agora eu vou prever Eu não tenho de cigarro pra te dar Mas tenho rima pra render Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para a cima do Nefell Oldie Uou Eu vou fazer o Oldie Recomerce, hein, filho Uou, 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 uou Realmente pra rima que é criativa É diferente Eu não gasto até saliva Eu vou fazendo a rima agora com a sativa Pode ser Até de companhia É desse jeito no freestyle Cê não mostra ideologia É chato até batalhar contigo Cê disse até anteriormente Que a gente é amigo Só que você é amigo É uma lesma Amigo Mas aqui a postura na batalha Vai ser a mesma Honrando o hip-hop Com rima que dá um efeito Isso daqui se chama aula de respeito Uou E aí, Refeu Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Uou, uou Uou, 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 uou Aê, aê E se uma aula de respeito Deus te acuda Na aula de respeito É de prepotência Que respeito É eles que julgam Não é você que vai falar Que você é respeitoso Que é humilde na sua vida E por favor se muda Difícil subir o nível Quando o adversário pode pá É difícil se subir É difícil se igualar Então entende Não se ilude E é de cigarro Hoje da batalha Eu te mando pra Hollywood Porque se só faz cena Você não tem problema E eu te falo agora Que seu freestyle é fraco Falou só de cigarro Trouxe eu tiro sarro Aqui cê tá errado Porque eu só fumo tabaco Então Cê entendeu assim Que vai no SUS Então é só Tabaco Eixo do blues Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para cima Mas não é o time Refeu Aê rapaziada É terceiro round E quem começa Quem começa É bate e volta Aê rapaziada Vamos colaborar Com o bagulho Quero ver geral Com a cima Geral Com a mão pra cima Por favor Chega com nós Chega com nós É de cigarro Vou te explicar Móforo toma E ele já começa a chorar Então Aê rapaziada Eu tenho um É respeito E consideração Ele devolve rima Na improvisada Botou tabaco Assim igual Sua rima Que não tá bolada Aê Cê entendeu Eficiente Nem tabaco Nem maconha Que eu acabo Com a sua mente Não tá bolada Mas esse é seu fim Claro que eu tenho Trouxa do meu lado Que bola pra mim Tá ligado Na situação O outro te deixava Fazendo uma boa Improvisação Aê Que bola pra mim Aqui cê é escroto Colabora pra geral O que que pica Cigarro dos outros Aê Cê tá ligado O verdadeiro Não Porque você faz É porque pode Ser marreteiro Demorou amigo Mas cê tá esmo Quem que rouba Cigarro dos outros É você mesmo Tá ligado agora Minha rima não é romântica Esculacha ironia Eu sou a laranja mecânica Vamos ver Seu botão Olha Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas Do Nefell Oldie 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 Mãos para as rimas Do Nefell Quem gostou Das rimas do Nefell Mãos para as rimas Do Oldie Quem gostou Das rimas do Oldie Fica levantada 77 E quem começou Eu pedi para quem terminou Né Era do 77 Para você Não Pronti Pronti Então Argue as mãos Para quem gostou Das rimas do Nefell Do 77 79 a 77 Nefell Próxima fase Adele De 10 12 20 21 21